Está jogando com o Everton, que se multiplica mesmo, tem tudo quanto é canto. Cirino, velocidade, vai sobrar para o Everton. Alexandro arranca para a boca do gol. Eduardo da Silva também. Everton, ele deu a cabeça, voltou para o Eduardo. Gol do Flamengo. Eduardo da Silva. Para completar a obra construída pelo incansável Everton. Ergueu a cabeça e o passe é açucar. Toma, faz Eduardo da Silva. O Cirino caiu, mas o Everton não cai nunca. Arrancada do Everton. E aí categoria dele para Eduardo da Silva. Para o quarto do Flamengo no Maracanã. E aí Tchau, tchau